Bom dia, apreciados estudantes. Na aula de hoje, daremos continuidade à gravura em relevo, especificamente à gravura em relevo colorida, utilizando a sobreposição e a justaposição de matrizes. Ou seja, vamos trabalhar com matrizes diferentes. Então, vamos primeiro fazer uma pequena introdução. Se vocês lembram, quando fizeram a edição da gravura em preto e branco, vocês primeiro fizeram um registro que nós denominamos de registro simples. Relembrando, ou seja, eu pego uma folha qualquer, pego a folha de impressão que pretendo utilizar, coloco sobre essa folha anterior, utilizo um lápis para marcar onde que vai a folha. Estamos vendo aqui. e depois, dentro dessa folha, eu vou pegar a matriz e vou fazer a marcação da matriz. Inclusive, se tivesse mais de uma matriz, teria que fazer uma marcação na parte posterior de em que direção vai essa matriz para poder sobrepor da forma exata. Ou seja, o registro ficaria assim. Esse seria um registro simples. Bem, também vimos que sempre que a gente tem uma matriz que tem uma determinada altura, na hora que a gente coloca sobre o registro a folha e ela cai sobre a matriz, ela costuma se desplaçar para frente ou para trás alguns milímetros. E acaba sempre criando uma espécie de defeito de impressão no qual aparece uma mancha que não estava prevista previamente. Então, como a gente soluciona isso? Com um registro um pouco mais apurado. Ou seja, para imprimir hoje, para fazer a demonstração de hoje, eu vou imprimir com matrizes todas que têm aproximadamente a mesma espessura. quando a matriz for mais fininha do que a que eu tenho como protótipo, eu vou pegar um outro pedaço de cartão ou de papel paraná e vou colocar por baixo para que ela ganhe a altura certa para que sempre fique na mesma altura. Então, este registro que hoje eu vou chamar de registro complexo, não é mais do que um pedaço de papel paraná ou de papel cartão que eu já recortei e ele tem exatamente ou quase exatamente a altura da matriz. Então, aqui neste registro, uma vez que a gente coloque a folha e deixe cair, ela não se mexe. Então, a impressão fica exata. Dá para entender? Então, vamos simplificar o processo agora imprimindo primeiro manualmente uma. Aqui, como são os meios que vocês têm lá no polo e a seguir, a gente fará na prensa e a posteriori, a gente utilizará ainda um registro mais complexo porque irei imprimir várias matrizes do mesmo tamanho. Por exemplo, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, nove matrizes, dez matrizes que eu vou ficar brincando de sobrepor e de justapor para que vocês entendam qual é a finalidade da sobreposição e da justaposição. Ou seja, você cria uma ou duas matrizes, mas depois da forma na qual você as utiliza, as sobrepõe, as muda de lugar, você vai criando mais gravuras. Quer dizer, resumindo, você cria duas matrizes, três matrizes e com ela você consegue imprimir nove ou mais gravuras diferentes dependendo das cores que você utilizar e da forma na qual você as sobrepõe ou a justapõe na hora de imprimir. Está certo? Então, vamos começar a fazer a demonstração. primeiro eu vou entintar a matriz numa cor. Eu já terei preparado previamente as cores da matriz. Por exemplo, aqui, não sei se a objetiva da câmera consegue alcançar, mas entintou a área que me interessa em relevo, mas acabou dando uma mancha lateral. Talvez eu não queria. Se eu não quisesse isso, eu volto a cortar a matriz ou encorpo a tinta, acrescentando, por exemplo, um pouco de carbonato de cálcio para que fique mais dura e só fique no lugar que eu pretendo que fique. Agora, neste momento, a tinta está bem macia porque no início da aula quando preparamos a tinta ela estava dura demais e a gente teve que amaciá-la. Talvez tenhamos amaciado em demasia. Então, eu vou marcar uma matriz com essa cor. Vou entintar uma outra matriz do mesmo tamanho com uma outra cor. e aqui não estamos apenas falando de só cores, mas também de texturas diferentes porque são materiais diferentes e ainda eu vou utilizar uma outra matriz numa outra cor. Então, uma vez prontas as matrizes, no caso da impressão manual, eu primeiro pego um pouquinho de álcool, passo na área onde estou trabalhando para não sujar o papel, certo? E a seguir utilizo o que eu vou utilizar como registro. No caso, vou colocar aqui para não manchar nada, mas o meu registro não vai ser este que seria o registro simples, vai ser este que é o registro um pouquinho mais complexo. Então, quando a gente faz gravura, sempre que possível, as primeiras impressões são feitas com um papel de menos qualidade para a gente conseguir saber se entintou na medida certa. Então, por exemplo, aqui eu vou trabalhar colocando uma uma base para que ela fique no lugar que eu quero e a seguir eu vou pegar e vou começar a imprimir utilizando inclusive aqui neste caso como o papel é muito fininho eu posso utilizar até a mão se for o caso dedos simples se estiver limpo claro está então na última aula utilizamos estopa agora o que eu faço tiro esta matriz no caso vou pegar a ajuda do estilete tiro isto coloco uma outra matriz no lugar veja que eu não soltei o papel em momento nenhum vou continuar aqui posso já fazer um pouquinho mais de força porque a anterior matriz estava feita com terra terra e cola cascorex então é por isso que a gente tem que imprimir com carinho caso contrário o papel fura então terminei de imprimir aqui levanto e já está começando a ficar uma gravura interessante ou seja aquele plano azul sozinho não é nada mas se a gente começar a pegar outras matrizes e a colocá-las a gente começa a ver possibilidades infinitas de sobreposição por exemplo eu vou fazer aqui não eu vou colocar opa não pode mover vou colocar aqui para que no caso eu movi agora agora vou fazer uma mostrar um truque que a gente costuma fazer aqui se por acaso eu movimentei a matriz eu não vou poder descer porque não vou conseguir encaixá-la agora como essa matriz tem uma espessura X eu posso vir aqui com cuidado medir com a minha mão e carimbar nesta forma eu consigo encaixá-la no lugar certo como a tinta agora grudou eu venho com cuidado viro de novo e aqui eu termino de fazer impressão isto aqui a gente pode usar só quando dá um pequeno erro tipo saiu o papel do lugar tem pessoas que gostam de fazer toda impressão colocando a matriz e depois virando mas aí você tem que ter prática para que o papel não escorregue na mão porque aí você já estragou a impressão então no final o que nós temos é um trabalho ou impressão que tem as três matrizes diferentes bom isto é da forma que vocês geralmente vão trabalhar no polo vejam que com um papel fino eu consigo imprimir apenas com o dedo mas você pode usar o chumaço de estopa pode utilizar a colher etc agora vamos fazer a mesma impressão já que vi que a cor está certa vou fazer na prensa mas todas as que vão seguir vou fazer a mesma coisa e vou fazer mais uma vez no caso como vou aumentar vou mudar o formato da matriz se eu aumentar por um papel maior eu vou fazer um teste nesta folha e depois eu farei a impressão nesta outra então o que que acontece eu tenho aqui uma previamente que estava feita só que para poder fazer a impressão de justa posição e sobreposição eu preciso fazer um registro mais elaborado ainda então eu peguei mais um pedaço de cartolina já tracei anteriormente com lápis onde que eu iria cortar e agora eu vou fazer o corte da da área interna para poder trabalhar a matriz quando vocês forem cortar registro inclusive cortar papel utilizem sempre de preferência uma régua de aço ou um pedaço de uma lámina de aço que esteja reta no caso da régua de aço a gente nunca corta com a parte dos números para cima a gente inverte por quê? porque o que vem por trás são aquelas conversões de polegada que a gente geralmente não usa e não estraga a numeração da régua agora veja bem o que me interessa é a borda então eu sempre vou cortar no sentido de proteger a borda e apenas detonar se errar no corte a parte interna que essa não tem utilidade para mim ou seja o que me interessa é o que está do lado de fora o que está tampando a régua vejam que eu estou cortando sobre um pedaço de papel couro por quê? porque embora a princípio se diga que sobre o vidro é fácil cortar e que o vidro não se marca marca sim inclusive cheia de ranhuras então sugiro sempre que toda vez que forem utilizar o estilete peguem um pedaço de papel couro que parece uma tábua a gente acha em muitas lojas de material de construção e você pode usar isto até praticamente infinito nosso papel couro aqui está já pedindo que seja sustituído ser sustituído por um outro mas a gente continua a aproveitá-lo então eu volto a colocar aqui fazer uma ênfase nos cantos mantendo a linha de corte pronto já temos o nosso registro agora uma vez tendo pronto o registro eu vou colocá-lo na prensa certo e a partir de agora vou me dedicar a entintar e colocar as matrizes diversas matrizes na prensa colorindo ou seja entintando eu trouxe muitas matrizes então dá para se preencher eu comentei no comecinho que ia imprimir só uma mas acho mais prático vocês já sabem como se imprime uma é ver como se imprimem outras aqui a tinta nossa está ressecando aqui vou aproveitar para dar uma dica quando a tinta seca muito a gente acrescenta um pouquinho estou trabalhando com tinta oleosa então se a gente acrescenta ou óleo de linhaça ou a gente utiliza no caso que estou utilizando uma uma sustância muito escura mas que chama-se de branco transparente que ela vai deixar a tinta mais suave e é um aditivo que permite que a gente trabalhe mais tempo com ela ela já estava realmente ressecada e não iria dar uma boa impressão agora não sei se dá para vocês ouvirem o barulho do rolo basicamente diria que tem tinta até demais mas aqui só passar pouco o bom de se ter várias matrizes quase todas do mesmo tamanho e que a gente pode brincar realmente a fazer um quebra-cabeças na hora de imprimir então já tenho um registro mais elaborado couveram oito matrizes agora vou passar talco na minha mão para não sujar a folha e fazer um teste de impressão numa folha de papel jornal então para evitar ter que perder tempo eu vou fazer o primeiro teste de impressão sempre numa folha de papel jornal eu já situei mesmo que às vezes se mexa um pouquinho a gente tem recursos para que não se mexa demais por exemplo às vezes eu utilizo nas minhas gravuras peças já recortadas previamente pedacinhos de madeira que utilizo para sustentar exatamente no lugar e elas não se mexam no caso com uma demonstração simples com um registro um pouco mais elaborado não irei fazê-lo porque aí teria que estudar que forma cortada é aquela que eu colocaria por exemplo aqui já vi que meu dedo opa ficamos sem luz que meu dedo sujou de tinta parte do registro aí eu coloco talco na minha mão e vou passar talco naquela área na qual meu dedo sujou de tinta olhando atentamente para garantir que opa que não vai sair do lugar abaixo lembrem que isto pode ser feito manualmente só que os efeitos para costumeiros práticos aqui do ateliê para a gente fica mais fácil fazer na prensa então aqui temos um bom exemplo de justaposição de gravuras ou seja na realidade isto aos efeitos visuais é uma única gravura é o que estava comentando no início da nossa aula de hoje ou seja se você tem duas três dependendo de como você colocar você pode colocar lado a lado depois pode colocar uma da forma certa outra de ponta cabeça do lado ou pode colocar acima ou pode colocar abaixo ou inclusive pode sobrepô-las então o princípio básico seria que a gente conseguiria fazer uma gravura maior em uma folha maior e faria aproveitando aquela coisa do contraste da cor e tal agora eu vou já vi que o teste de impressão no papel de pior qualidade ficou ótima vou fazer a mesma impressão do mesmo jeito com um papel de melhor qualidade certo na nossa aula no começo eu acabei esquecendo de mostrar algumas ferramentas que para a gente são ótimas então por exemplo uma ferramenta de muita serventia na nossa aula de hoje vai ser que como estou a trabalhar com matrizes pequenas fica mais fácil pegar as gravuras e utilizar uma pinza pinza de sobrancelha funciona então esse gravador adora não é que adora é que sempre precisa ter uma por perto esta aqui é daquela pessoa que coleciona selos de correio que colecionava acho que também uma coisa quase que em extinção mas eu vou tirando as matrizes uma a uma eu vou colocar cor de novo nelas para voltar a recituá-las no lugar exato agora bem atenção enquanto eu entintei as matrizes eu fui sujando a área de trabalho eu não posso colocar de volta a matriz sobre uma área previamente entintada porque ela vai começar a pegar tinta na parte inferior antes de começar a reentintar de novo eu tenho que me dar ao trabalho de limpar tudo certo e só então é que eu poderei de novo começar a entintar as matrizes ou a reentintar as matrizes vejam bem toda vez que eu coloco a matriz ela sempre fica mordida levantada em algum lugar é aqui que a gente tem que usar a pinça é aqui que a pinça entra em jogo e que ajuda enormemente o nosso trabalho e como vamos utilizar uma folha que já tínhamos cortado previamente ao tamanho exato a gente lembra que na última aula nós também trabalhamos humedecendo o papel ou seja a gente já tinha comprovado que o papel humedecido de leve ele costuma captar pegar mais tintas vou humedecer um momentinho e já trago para imprimir quando há brilho no caso da impressão do papel quer dizer que que ainda está com muita água nessa área porque a gente enfatiza tanto que a gente precisa ou vou diminuir um pouquinho a pressão que eu acho que a última matriz teve uma matriz que recebeu um pequeno dano na hora de passar pela prensa só vou diminuir um milímetro a gente enfatiza tanto o problema de humedecer na medida certa pelo fato que quando a gente molha ou humedece o papel e o faz de forma que não seja uniforme acontece que a tinta fica mais clara num lugar do que no outro ou seja é um erro de impressão básico então aqui já vamos tirar como é uma matriz eu sei o papel a gente já umedeceu ele pegou em teoria pegou direito a tinta a gente vai levantar e a gente vai ver ou comparar com nossa impressão anterior então se vocês observam a primeira é teste de impressão no papel mais simples mais barato aqui ficou com muito brilho e se você dá para distinguir uma espécie de de borda preta mais escura na parte externa quer dizer que a tinta saiu da matriz e foi para as laterais aqui isso está completamente resolvido se vocês olham com atenção também para este detalhe que é um pedaço de couro vão ver que a tinta também está mais carregada saindo das áreas e aqui está muito mais nítida o mesmo acontece aqui isso se deve à qualidade do papel e também aqui a gente diminuiu um pouquinho a pressão por exemplo neste caso específico eu não marquei onde que ia a parte da esfera aqui se invertiu mas é engraçado acho que ficou melhor que na primeira então na realidade se vocês quiserem fazer cópias quase idênticas por exemplo aqui não dá para ver quase o veio da madeira mas aqui já dá para ver o veio da madeira a ideia seria que se vocês quiserem cópias quase idênticas você vai ter que marcar no seu registro mais complexo terão de marcar uma setinha ou fazer uma espécie de desenho básico de como vai a figura bom isto é o que a gente tem para mostrar com relação à justa posição agora iremos mais uma vez fazer uma outra impressão deste mesmo exemplo para depois aliás vou utilizar o mesmo acho para simplificar nossa vida agora vamos fazer um exemplo de sobreposição além da justa posição então vamos utilizar esta mesma matriz e vamos reimprimi-la modificando mudando de lugar os elementos que a integram mudando as cores apenas só uma vez e aí teremos uma nova gravura então vou deixar aqui porque vamos reutilizar e vou tentar de novo mas agora vou ficar mudando de lugar as peças do quebra-cabeças bom antes de fazer impressão só vou lembrar que eu ententei novamente as mesmas matrizes e mudei de lugar para opa não seria com esta folha desculpem ia cometer um erro neste caso possivelmente vai ficar um pouco peraí o papel que eu cortei não é exatamente o mesmo então tem que fazer uma pequena coisa aqui agora posso te pedir um favor umedece com a esponja uma da folha de papel jornal geralmente quando a gente reutiliza várias vezes a mesma folha para imprimir nós temos que manter essa folha umedecida agora eu não posso passar uma esponja úmida sobre uma tinta úmida também que não secou porque vai sujar o que a gente faz neste caso a gente utiliza uma folha de papel jornal a gente umedece o papel jornal coloca no verso da folha de impressão e passa pela prensa dessa forma pela pressão a umidade do papel jornal passa para o papel de impressão e consegue registrar melhor a impressão muito obrigado Luiz então a gente coloca a folha aqui e desta forma a gente consegue imprimir com um papel umedecido às vezes se a gente estivesse fazendo um trabalho de múltiplas impressões já tudo super marcado super preparado a gente pega um papel molhado e coloca sobre impressão recém feita para manter a umedade do papel bom agora vamos eu não faço ideia do que vai sair daqui igual que vocês então agora a gente vai descobrir o que a gente fez acho que ficou razoavelmente no lugar apenas mudou e ficou um pouco mas aqui temos já deixa eu me aproximar então na gravura original que a gente pode voltar no tempo do vídeo para assistir para a vela você vai ver que eram cores eram apenas três cores marrom vermelho azul claro e agora o que temos é uma sobreposição de vermelho sobre azul claro que cria uma terceira cor de marrom sobre azul claro de azul sobre vermelho que cria uma espécie de cinza essa interferência essa interação de uma de uma cor sobre a outra é que dá riqueza à gravura por exemplo a única coisa que a gente não viu direto foi a peça de baixo que era a mesma da madeira que a gente só mudou de lugar mas como era vermelho sobre vermelho apenas ficou um vermelho mais intenso ou seja ficou vamos dizer um buraco vermelho aqui mas até que nem incomoda mas a ideia seria essa o princípio seria que em gravura nós sempre vamos trabalhar com justa posição e com sobreposição isso vale tanto para matrizes pequenas como para matrizes grandes se vocês trabalharem com matrizes de formato A4 você pode imprimir duas matrizes de formato A4 num papel A3 ou inclusive num papel maior e dá para ser brincar apelar o aspecto lúdico da gravura quando vocês conseguirem fazer esse tipo de experiência seja no polo presencial com as aulas construtores seja em casa individualmente vocês realmente vão estar incorporando o espírito da gravura que seria a partir de dois, três elementos multiplicá-los como imagens sejam únicas sejam múltiplas muito obrigado com a matrizes de formato A4 E aí